A seleção brasileira nas últimas copas só tem dado vexame, Neymar e companhia tentam, 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 mas sempre esbarram uma seleção europeia. Pois bem, mais uma copa chegou, 2026 é o ano, e a seleção brasileira está reunida de volta para conquistar o Hexa. Só que uma maldição afetou a seleção brasileira, e todos os jogadores tiveram o seu over trocado. Gabriel Jesus de 86 foi para 68, Marquinhos, um dos líderes da seleção, de 90 para 9. Porém, sem nenhuma explicação, alguns jogadores ganharam benefício, como por exemplo, o Éder Militão, que tinha 89 e ficou 98. Ele é simplesmente o melhor jogador da seleção da atualidade. Rodrigo e Anthony não tiveram alteração, porque eles estavam com 88 de overall. E vale lembrar, o ano é 2026, como eu disse, e os jogadores estão mais velhos. Neymar, como vocês estão vendo, está com 34 anos. A busca pela Copa do Mundo começa, mas antes temos também elas aqui presentes. A roleta, na verdade, as roletas. A cada vitória do Brasil, a roleta vai tirar um jogador para voltar o seu overall ao normal. E caso o Brasil vença uma partida de 3 gols ou mais, a roleta vai escolher um jogador para ganhar um upgrade de 5 pontinhos geral, tá? Mas como sempre tem o lado ruim da roleta, é o seguinte. Ela vai escolher por partida um jogador que deve jogar 90 minutos. E a gente vai começar girando agora. Quem será o jogador que vai ter que jogar 90 minutos na estreia? Olha, não foi tão ruim assim não, hein? Foi o Vini Júnior. Então o Vini Júnior já está aqui pronto para começar a partida e ele vai jogar 90 minutos. Detalhe, poderia ser o Martinelli, né? Que está com 78, mas é o Vini Júnior porque a roleta escolheu. Nosso grupo tem Croácia, Marrocos e República Tcheca. E a nossa estreia é exatamente agora contra o Marrocos. Temos um contra-ataque já aqui, hein? Bruno Guimarães, né? Ele não foi tão afetado assim, vai. Ficou com 78. O Vini está correndo. Mano, olha o Vini Júnior com 29 de overall. Respeita o menino. Ele faz a finta. Isso foi um chute, filho? Deu certo. Rodrigo. Mano, não sei se foi um chute ou foi um cruzamento aquilo. O Brasil está procurando espacinho aqui. Está difícil. O Marrocos está fechado. O Ningo Maranhense voltou no Vini Júnior. O Vini Júnior está horroroso. Casemiro. Toca. Gabriel Jesus aqui na ponta. O Brasil vai chegando. Está impedido, eu acho. Estava impedido. Tem que fechar, gente. Tem que fechar. Tem que chegar. Tem que chegar. Não pode dar moleza. Os caras entraram. Boa, boa. O Marrocos vai botar a bola na área. Estamos todo mundo atento aqui. Tira daí. Boa. Nem tão boa assim. Voltou para eles. Podemos considerar isso um vexame? Vamos garantir o gol. Vamos garantir o gol. Isso. Garante. 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 Gabriel Jesus. Tem tempo para virar. Tem tempo para virar. Comemora, Jesus. Comemora. Isso. Isso. Soquinho. Soquinho. Então vai tentar chegar. Medo de tomar esse gol. Vai. Martinelli. Martinelli. Vamos. 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 Viramos. Viramos. O Brasil está com a menos. Tá. Mas a gente vira. Com o Rodrigo. Rodrigo faz o gol. O Brasil está na frente. Pode comemorar, torcedor. E com esse gol salvador de Rodrigo, Seleção Brasileira vence a partida e ganha na estreia da Copa do Mundo. Mas eu tenho certeza que você deve estar se perguntando, Lucas, por que o Martinelli estava no final da partida e não o Vini Júnior? No momento que a gente fez o gol do Rodrigo, o Martinelli que deu o passe. Porque simplesmente não sou eu que faço as alterações no meio da partida. O treinador mudou automático. E aí o Vini Júnior, que tinha sido escolhido pela roleta para começar o jogo e jogar 90 minutos, ele foi tirado pelo treinador. Então isso pode acontecer. Eu tinha esquecido de avisar vocês. Vencemos. Bora para a roleta. A roleta já está girando e ela vai mostrar para a gente qual jogador que vai voltar ao normal. Ai, militão não. Militão não. Ufa, que sorte. Porque se o militão voltar ao normal, ele sai de 98 e volta para 89. Então é bom para a gente. Agora o Wanderson vai nos ajudar. Então o Wanderson vai de 58 para 85. E com certeza vai nos ajudar bem mais por esse lado aqui do campo. E como ele voltou ao normal, a roleta elimina o nome dele. E ainda com a roleta, agora vamos girar para ver qual o jogador que vai ter que começar titular de certeza o jogo. 90 minutos eu já não posso garantir mais para vocês, porque o treinador pode mudar. Caiu Henrique. Ele já é titular, então está tudo certo. No momento estamos em primeiro e agora o nosso adversário está com um pontinho apenas. E a República Tcheca. E o primeiro lance de ataque do jogo é um escanteio para a República Tcheca. A seleção brasileira está postada na área só esperando a bola chegar. O que será que vai acontecer aqui? O cruzamento é feito e... Meu Deus, militão. Não brinca comigo. Penúltiça para eles. Ederson com seus incríveis 29 de overall vai catar essa para a gente. Ó. Eu falei! O Ederson Militão perdeu. Como que o Ederson Militão... Não, não pode. Como que o Ederson Militão perdeu? Não, 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 não. Mas calma, nem tudo está perdido. No outro jogo a gente saiu também perdendo de 1x0. Ainda há esperança nessa partida. O Brasil não consegue jogar e eu estou ficando nervoso. E eles estão vindo de novo. Caiu Henrique está marcando aqui como... Como... 2x0 e a situação fica complicada para a gente. Caiu Henrique ali, mano. Comeu mosca, né? Comeu mosca demais. Bom, o Ederson até que tentou, né? Salvou, fez uma defesa de pênalti. Mas a seleção brasileira não ajudou. E essa derrota deixa o Brasil em uma situação complicada. O Brasil vai para a última rodada precisando vencer a Croácia. A seleção terminou a gente em 2022. Como a gente não venceu, não temos a roleta que vai fazer o jogador voltar ao normal. Mas temos a roleta do jogador que tem que começar o jogo titular de qualquer forma. E esse jogador vai ser o... Tá. A gente está tendo sorte nisso aqui. Mesmo assim, a seleção não tem ajudado muito. Jesus vai ser titular e vai começar como a gente viu pela roleta. Só que eu vou fazer uma mudança. Vai sair aqui Vini Júnior e vai entrar Martinelli de titular. E vamos para o tudo ou nada contra a Croácia. A Croácia já vem para cima. A gente está com o Bremer na marcação. Boa! É jogo sério, vale vaga! Croácia, assim como a República Tcheca, vem pelo escanteio. Tem que tirar. Tem que afastar. Mas tem que afastar mesmo. Isso! Quebrar essa defesa da Croácia. A gente já passou por isso na vida real. E aqui está complicado de novo. Boa! Gabriel Jesus está impedido. Está impedido. Está impedido. Não! Martinelli. Ele foi na jogada individual e ganhou. Martinelli. Martinelli! Martinelli! Para fazer um para o Brasil é isso, Martinelli. Martinelli vai se transformando no cara do Brasil nessa Copa. Ok, complicada aqui essa faltinha. Tem que cuidar. O Ederson, apesar de já ter pego o pênalti e salvado. Hum, jogada ensaiada. Eu pulei a... No! Ederson! Meu Deus, ele está pegando muito. Olha! Pode respirar, porque o Brasil venceu. E com a vitória de 1x0, a gente fica na segunda posição e garantimos nossa vaga para a fase mata-mata da Copa do Mundo. E vamos ver qual jogador vai voltar ao normal. Bora lá, pô. Bora lá. O cara que seja... Isso! Não, Militão... Para que as... Não é possível, gente. Sério. Não é possível. Então, Militão cai de 98 para 89. E outra notícia triste aconteceu nesse momento que Militão caiu de overall. Neymar resolveu comemorar o aniversário de alguém e decidiu deixar a seleção no meio da Copa do Mundo. Isso mesmo. Aonde está o Neymar? E qual jogador vai começar titular nas oitavas de final? Vamos descobrir agora. O cara vai cair o Gabriel Jesus de novo, né? Que bizarro, mano. Ok. Ok. Ótimo para a gente. Aparentemente, a roleta adora o Gabriel Jesus e o Paquetá vai ser titular no lugar do Neymar nesse sumiço do Neymar. A Copa do Mundo começa a ficar mais complicada do que nunca e o nosso adversário é simplesmente a Alemanha. Sim, hora de vingar o 7x1. E assim começou a batalha contra a Alemanha. O jogo foi tenso, foi pesado e simplesmente Martinelli perdeu esse gol. Muita gente no estádio reclamou de pênalti, porém, o VAR nem chamou o juizão. Eu achei que foi pênalti. Outro personagem nesse jogo foi ele, simplesmente Ederson com seus 29 de overall salvando o Brasil em vários momentos. Quando aos 67 minutos, Rodrigo solta a bomba, ela explode no Ter Stegen e mais uma vez ele. O cara do Brasil na Copa do Mundo, Martinelli, faz para botar o Brasil em vantagem. E no último minuto de jogo, a Alemanha teve essa chance incrível de empatar. Mas, para a sorte nossa, a bola foi para fora. E o jogo terminou 1x0, passamos para as quartas de finais. Se tem vitória, tem roleta para saber qual jogador vai voltar ao normal com seu overall. O cara só cai jogador de defesa, mano. Tem um azar com a roleta que é gigante. E a roleta também vai escolher o jogador que é obrigatório começar a próxima partida de titular. Vai ser? Tudo bem. Esse pode continuar titular à vontade, mesmo que o seu 29 de overall tenha feito milagre. Assim, a maldição acaba para a Bremer e ele volta para 87 de overall. E o treinador da seleção resolveu fazer uma mudança. Rodrigo vai ser o novo meio campo ofensivo, já que Neymar está sumido até o momento e ninguém sabe onde ele foi parar. E Paquetá vai ser banco do Antony. E assim vai o time para o próximo jogo. Próximo jogo esse que não é nada fácil. A gente vai pegar simplesmente a França. Chegou aí nas duas últimas finais de Copa do Mundo na vida real. Sendo que 2018 foi campeã. Ó, a França chegando já no cantinho. Caramba, mano. Impossível. Eu confiei demais no Ederson. Ele tinha só um cantinho para chutar. Olha só, eu deixei ele para o Ederson. Eu me preocupei para ele não passar a bola para a área. Ele chutou em cima do Ederson e fez o gol. Ó, o Rodrigo de fora. Dá! Rodrigo! 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 Rodrigo, meu amor, eu te amo. O que foi isso? Simplesmente Rodrigo. Olha isso, mano. Vai lá, meu goleiro. Vai pegar. É inacreditável o que a gente está vendo agora, tá? Essa batida de lado linda deveria valer por cinco gols no mínimo. Boa jogada. Gabriel Jesus se manda. É o Martinelli. Martinelli, Martinelli, Martinelli. Bucatinho, Bucatinho. É ele. É ele, Brasil. É ele. É hora de comemorar. Martinelli. Faz uma senhora Copa do Mundo enquanto o Vini Júnior não consegue se recuperar da sua queda de overall. Essa é a verdade. Ele tão... Ah, não. Então... Não. Vou chorar. O Militão entregou a bola. Como, Militão? Como você faz isso? Ó, Gabriel Jesus. Vamos lá, Gabriel Jesus. Que isso, Jesus? Que isso? Parece até que ele está recuperado do overall, mano. Que isso, Jesus? E quem diria, com esse gol, a gente fica na frente novamente da França 3x2. A gente marca três gols em uma partida. E assim, no final desse jogo, se a gente conseguir vencer, a gente vai usar a roleta para dar um upgrade a algum jogador. Rapaz, achou uma brechinha aqui, hein? Olha o Wanderson. Olha o Wanderson. Ó. Toma. Toma. O Brasil faz quatro. Nem eu estou acreditando. Vai, Bremer. Caça o Mbappé. Caça o Mbappé. Caça o Mbappé. Não consigo caçar. Alguém caça o Mbappé. Tchou, a menina diminui. É o seguinte. Faltam aí dois minutos, mais ou menos, tá? O que o Rodrigo vai fazer para dar aquela provocada dos franceses? Fica aqui, ó. Ó, ó. Ó, o Mbappé, ó, o Mbappé, ó. Não, não. Não, não. Calma, calma. Segura. 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 Acabou. Acabou. A gente manda a França para casa. Bye. Adeus, França. E agora é hora da roleta trabalhar demais. Porque a gente conseguiu marcar três gols em uma partida. Vamos lá. Primeiramente, o jogador que vai voltar com seu overall ao normal. Pô, não precisava de... Já tem Bremer, já tem Militão. Os dois estão com overall legal. Agora Marquinhos. Vamos ver quem vai ganhar o upgrade, então, de cinco pontinhos. Só faltava ser de novo Marquinhos ou outro zagueiro. Não aguento mais. Isso. Isso vai ajudar muito. E assim, Antony vai para 93 de overall. Sai de 88 para 93. E Marquinhos volta ao normal. E como Marquinhos voltou ao normal, decidimos fazer uma loucura. Botamos uma tática com três zagueiros, tá? Vamos ver se vai dar certo. Quase que eu me esqueço. A roleta vai ver agora qual jogador que vai ter que começar titular na próxima fase. Ah, não. Vocês estão ligados quem é o famoso Mantela? É simplesmente o goleiro reserva que tem mais overall que o Ederson. Na semifinal, o Brasil vai enfrentar a Itália. Mais uma seleção campeã do mundo. Do outro lado, Estados Unidos e Inglaterra. Boa jogada. Rodrigo. Ah, o Brasil pressiona, mano. Cuidado, Mantela. Fica no gol, Mantela. Senhor Mantela. Falhou. 1x0 para a Itália. Que jogada. Gabriel Jesus. Ele tem a responsabilidade de fazer. Gabriel Jesus. Errou. A Itália chegando de novo pela pontinha. Ah, essa jogada é perigosa. Ah, Mantela salvou. Bora, Gabriel Jesus. Gabriel Jesus. Isso. Que arrancada. Gabriel Jesus. Bora, bora, bora. Empatão. Início do segundo tempo, Gabriel Jesus vai fazendo gols importantes nessa Copa do Mundo. Tá aí, ó. Sempre botando fogo no caldeirão. Enchendo o caldeirão. Rodrigo. Tá com espaço. Nossa, que defesa, hein. Que defesa, na moral. Donnarumma agora é milagraço dele. Ai, ai, ai. Pelegrini. Que foguete, mano. O Mantela aceitou. Simplesmente aceitou. Rodrigo de novo. Rodrigo. Nossa. Senhor Rodrigo. Está demais. Empatou a partida. O Martinelli. Gabriel Jesus. Isso. Rodrigo. Ele se manda. Vai o Rodrigo. Vai o Rodrigo. Vai o Rodrigo. Não é. Golou. Simplesmente Rodrigo ficando maluco. O Rodrigo não acredita. Ele vira a partida. O Brasil está na frente. E com esse golaço do senhor Rodrigo. O Brasil garante vaga para a grande final da Copa do Mundo. Você não viu errado. O sonho do Hexa está mais perto do que nunca. Vencemos. E por três gols. Então vamos ter que girar a roleta aqui três vezes, tá? A primeira é para saber qual vai ser o jogador que vai voltar ao normal. Caio Henrique. Interessante. Interessante. A segunda é para saber qual jogador vai ganhar o upgrade de cinco pontinhos no overall. Olha só. Caramba, mano. Gabriel Jesus precisa de upgrade. Rodrigo poderia ficar mais apelão. Mas tudo bem. A zaga vai ficar monstro. E assim, Bremer vai para 92 de overall. Caio Henrique volta ao seu overall original de 82. E agora a última girada desse vídeo. Para descobrir qual jogador vai ser obrigatório começar a titular aí a partida final. Não. O Gabriel Jesus está jogando bem. Evanilson vai ter que fazer sua estreia na Copa simplesmente na grande final. E a gente voltou para o 4x3 porque aquela outra tática não foi tão boa assim. Outra mudança no time é que Militão vai ser titular nessa grande final jogando lateral esquerda. Bremer Marquinhos centralizado e o Wanderson vem para lateral direita. Paquetá se machucou, está fora da grande final. Quem vai ser o reserva vai ser o Fabinho. Que aparentemente saca o seu overall original. Mas ele vai ficar com 68. Pronto. E a última mudança é Mantella volta para o banco de reserva. E o Ederson vai ser o nosso titular. E depois de uma longa jornada na Copa do Mundo, passando por grandes seleções. O Brasil chega na grande final para enfrentar a Inglaterra. Teremos um duelo aqui interessante entre Brasil e Inglaterra. Essa é a verdade. Hora da verdade para saber se o Brasil vai finalmente conquistar o Hexa ou não. É, e a grande final da Copa do Mundo começa agora. O Evanilson, Evanilson, Evanilson. O que foi isso, Evanilson? Isso. Ai, vamos, vamos, vamos. Por que o mouse apareceu no meio da tela? Não importa. Evanilson, predestinado. Primeiro jogo na Copa. 1x0 e cabeçado na bandeirinha. Hum, a Inglaterra vai chegando a ser jogada perigosa. É o Belly. O Wanderson, não deixa ele se criar não. Aqui não. Ai, Evanilson. 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 Não pode acabar. Traz o Hexa. Traz o Hexa que o homem é predestinado. Ele entrou na final para brilhar, mano. A roleta escolheu o predestinado. Não deixa bater. Não pode. 77 minutos. Harry Kane diminui. Vai ficar tenso esse negócio agora. Hum, tô sentindo que vai dar ruim isso aqui. Tô sentindo que vai dar ruim. Os caras tão chegando. Marquinhos. Nossa, Marquinhos. Tu me assustou muito agora. Vai, vai, vai que dá, Martinelli. Vai que dá que os caras ali é lento. Olha a arrancada do Martinelli. Boa bola. Ai, tentou, tentou bem, tentou bem. Estamos chegando no final da grande final da Copa do Mundo. Brasil e Inglaterra. 47 minutos no segundo tempo. Já estamos nos acréscimos. A Inglaterra vem para o ataque. O Brasil retoma a poça de bola. Partiu na velocidade. Tocou para o meio. É do Brasil. É Hexa. É Hexa. É Hexa campeão mundial de futebol. Hexa campeão. Evanilson brilha. O Brasil bate a Inglaterra. Mesmo com a maldição, o Brasil consegue o Hexa. A longa jornada do Brasil com a maldição se encerra. Com Casemiro levantando a taça do mundo. E bom, talvez você esteja se perguntando aonde está Neymar. A gente não sabe. Simplesmente Ney foi comemorar uma festa no meio da Copa do Mundo desde a seleção. E nunca mais foi visto. Será que Neymar decidiu se aposentar e curtir a sua vida em algum canto do mundo? Não sabemos. O importante é que o Brasil foi Hexa.